Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Meninos, espero muito, muito que sim, estamos começando mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente já vai começar aqui com a faxina, a casa tá limpa, tá? Ó, meu marido já tá ali, vou já dar um oi aí Já tá descarregando o carro, a minha mãe e a minha sogra vai vir aqui, ó, ó Tá vendo? Já está ali as coisas que a gente vai limpar Assim, a dona da casa, ela tava limpando a casa, então assim, gente, vocês viram no tour que ela tá muito limpinha Só que daí a gente chegou a tempo de pedir pra ela não limpar mais, porque a gente queria limpar e gravar Então, o que nós vamos fazer? A gente vai limpar aqui os banheiros, né? Vamos dar uma limpada assim meio por cima em algumas coisas, mas a gente vai focar mesmo nos banheiros, tá? Na cozinha eu não vou mexer, porque os cachorrinhos dela tá lá, né? É, vocês viram lá no tour, então eu não vou mexer nem na cozinha, nem na lavanderia Eu vou deixar pra mexer amanhã, que daí ela vem buscar eles amanhã cedo Então daí eu limpo aquela parte, tá? Então a gente vai limpar só essa parte aqui de baixo e lá em cima os banheiros, né? Porque aí vocês viram que tá tudo muito, muito limpo, né? Então vai ser só uma limpezinha assim nos banheiros mesmo, tá? Ó, o cachorrinho dela tá querendo sair E aí, ó, meu marido tá terminando de descarregar as coisas ali E é isso, gente, vamos lá limpar essa casa, porque amanhã cedo o caminhão já vai estar lá em casa Pra carregar a primeira parte da mudança, tá? Porque eles vão fazer em duas etapas Eles vão embalar uma parte E eu não sei, eu acho que eles vão trazer uma parte e no outro dia eles vão trazer a outra Mas enfim, eu vou gravando pra vocês, tá? Então não esqueça de clicar no gostei Já se inscrever se você ainda não for inscrita E bora comigo pra mais um vídeo Ó, estamos aqui, olha, com as coisas, né? Que, gente, eu vou começar limpando aquele lavabo ali, olha E aqui, essa parte da churrasqueira Enquanto a minha mãe e a minha sogra não veem Essa parte aqui, ó, tá tudo limpa Ela lavou aqui, tá vendo? Então, tipo assim, tá limpa essa parte, né? Vamos limpar mais aqui em cima dos balcões, né? E o banheiro Aí a gente sobe lá pra cima pra poder limpar a parte de cima Que daí aquela parte ali, qualquer coisa também A gente, é que nem eu falei pra vocês Eu vou deixar pra mexer depois Então eu vou começar por ali, olha Por aquele lavabo ali E aí Vamos ao passo a passo 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 Aí eu vou tirar essas coisas dali E vou começar a limpar aqui Vou começar a limpar essa parte E daí depois na hora que elas chegarem A gente vai lavar os banheiros lá em cima Tem um banheiro ali também que tem que ser lavado Aí eu vou dar continuidade aqui a essa parte agora E aí I'm not sure what I'm doing here 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 Sometimes I can't see But it feels like you're the one who saves me When I try but don't succeed Yeah, it feels like you're the one who saves me The one who saves me I'm not sure what I'm doing here I'm not sure what I'm doing here I'm not sure what I'm doing here Porque eu vou limpar lá em cima o banheiro Aí depois eu volto aqui pra baixo Pra dar continuidade aqui embaixo Eu vou subir lá em cima Porque a minha mãe e a minha sogra chegou Aí a gente vai lavar lá em cima Que é só os banheiros, né? Não tem muita coisa pra limpar Aí vai lavar os banheiros Aí eu vou subir lá pra cima Eu vou subir lá em 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 cima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 limpinho, ó. Ela limpou até aqui, a bancada. Ficou tudo limpinho, tudo certinho. Ah, minha mãe, está ali que eu vou virar pra baixo, porque ela não gosta de aparecer, né? Principalmente quando ela tá trabalhando. Ela tá limpando. Ela tá limpando aqui, ó. E eu pisando, ó. Mas pera, pera aí. Vou mostrar ali o banheiro, que tá limpinho, o banheiro da Ágata, ó. Cheirosinho que a minha mãe limpou. Limpou aqui, limpou os guarda-roupa, tudo. E deixa eu voltar pra cá de volta. Aí, estamos só terminando aqui, o corredor. Aí, aqui, ó. Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês. O Bruno limpou esse aqui, que vai ser o escritório dele. E aqui, o banheiro. Tudo limpinho e eu coloquei um negocinho ali, olha, de cheirinho. E aí, agora é só finalizar ali, né? A sala de cinema a gente nem vai mexer. Né, Bruno? A gente vai deixar pra... É, a gente esqueceu o aspirador. E é carpete ali. Aí, a gente só finaliza aqui, ó. E lá embaixo também não tem muito o que fazer, mas aí, se a gente for fazer alguma coisa, eu gravo com o celular do Brian. A sala de cinema, ó, as crianças estão aqui, né? Ó, os bonitos. Mas, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar pra limpar depois, porque, ó, a carpete, tá vendo? Aí, eu vou... Eu venho depois, quando a gente já estiver aqui. Porque a sala de cinema não vai mexer em nada, né? Vai ficar assim, então depois... Ah, só que o cantinho aqui, olha, é mais... É o de menos pra mim poder limpar. Aí, eu limpo, aspiro o sofá, tudo certinho, passo pano lá, tudo bonitinho. Aqui, olha, também, ó. Aqui tá bem sujinho, ó. Porque ela tava limpando. Lembra que eu comentei com vocês que ela tava limpando? Aí, eu falei que não precisava mais, aí ela acabou não mexendo em nada, entendeu? Mas é isso. Música 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 Tchau. 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 Ó, estamos lavando aqui fora, minha gente, e estou gravando com o celular do Brian ainda, né? Minha sogra tá lavando ali, ó, o corredor, que o Bruno já tirou todos os lixos ali, e deixa eu ir deitada. Pode ficar aí, minha filha, eu vou gravar a senhora, não. Deixa eu passar pra cá, que o Bruno tá limpando ali agora, ó. Né, amor? Já vai dar meia-noite, e a gente tá aqui, mas é porque nós ficamos se enrolando ali, batendo papo. Mas, a gente vai só lavar aqui agora, ó. Eu vou pegar a mangueira, eu vou lavando. Ai, amor, eu vou lavar esse lado, então. Aí, ó, eu vou lavar aqui, ó. Olha lá como tá sujo, tá vendo? Aí ele vai limpar, e eu vou lavar. E aí, ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a gente foi dormir Às 3 horas da manhã E o pessoal do caminhão ia vir No outro dia, 8 horas da manhã Então assim, gente, eu cheguei em casa A primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho Tirar a roupa, tomar um banho, deitar E aí eu simplesmente não lembrei Que eu não tinha finalizado Eu fui editar o vídeo O vídeo do Instagram E eu esqueci Gente, eu esqueci de finalizar o vídeo Meu irmão veio perguntar pra mim agora Se tinha finalização Aí eu falei, nossa, esqueci Mas enfim, tô vindo aqui finalizar o vídeo pra vocês Em breve vocês já vão ver aqui o dia da mudança Já tô gravando vários outros vídeos Pra vocês, tô gravando tudo Pra vocês ficarem por dentro De tudo que eu estou fazendo aqui Hoje a gente não fez nada Pra falar a verdade pra vocês A gente mudou antes de ontem E só tem o quarto das crianças armado Porque eu tô fazendo com calma E tô gravando tudinho pra vocês Mas é isso, meninas Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo Não esquece de clicar no gostei Já se inscrever se você ainda não foi inscrito Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo